Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou falar do perfume Angel, que tantas pediram, né? Tantas queridas e tantos queridos pediram a resenha deste perfume e esse perfume já foi tão resenhado, tão falado Muita gente, muita gente boa na internet já falou sobre ele e eu vou dar minha opinião sincera do que eu acho dele, tá? Bem, o meu frasco é frasco de 100ml, ele tem 100ml, é o da Parfum, tá? A caixinha dele é azul, normal, todo mundo sabe O meu modelo é esse daqui, de sair a tampa e o spray tá aqui, tá? Esse é o meu modelo do Angel, tá? E outra coisa gente, esse perfume foi reformulado, esse daqui não é o perfume de 1992 Sinto muito quem acha que ainda é o mesmo perfume, mas não é, isso daqui foi reformulado totalmente O perfume dele reduziu mesmo a potência, porque eu acho que na década de 90 era muito mais forte Porque eu senti o cheiro desse perfume naquela época E ele não era, ele era mais potente, ele era mais explosivo ainda do que ele é agora Ele ainda é uma bombinha, né? Ele é um perfume forte, ele é um perfume exuberante, ele é potente Mas na década de 90, claro, que ele era muito mais Então, esse perfume aqui é um perfume de muitas notas, muitas e muitas notas Então eu vou ler as notas pra você que eu acho que é importante vocês saberem o que que ele tem, tá? Na abertura tem bergamota, melão, coco, tangerina, jasmin, groselha, algodão doce e abacaxi Nas notas de coração tem alcarávia, noz-moscada, mel, damasco, amora, ameixa, orquídea, pêssego, jasmin, lírio do vale, rosa e bagas vermelhas E nas notas de base, as notas de fundo, tem fava tonca, baunilha, patchouli, sândalo, âmbar, almisca, chocolate amargo e caramelo Ele ganhou o prêmio da FIFI, o prêmio da perfumaria internacional Ele na categoria Hall da Fama Eu, todo mundo falava que ele ganhou o prêmio de 2007 Mas eu pensava que era de melhor perfume Mas não é não Não foi o prêmio de melhor perfume Ele foi o prêmio de categoria Hall da Fama Porque ele tinha fama Todo mundo falava dele, todo mundo falava dele Desde 1992, desde o lançamento Então, prêmio de ser conhecido Ser bem falado Estava na boca do povo, na boca do mundo, né? Então, Hall da Fama Bem, o perfume Êntil Ele é um perfume nada amadeirado Nada amadeirado Ele é gourmand Ele tá classificado como oriental gourmand Em alguns lugares que eu li o oriental baunilha Mas eu acho que oriental gourmand É a classificação mais próxima ao que ele é Ao que ele é Bem, ele, essa, o que pra mim Pra minha pessoa Pra mim Eu acho esse perfume O que aparece dele O que aparece nele O que mais é Aparece demais é mel Patchouli Essas notas doces De caramelo Algodão doce Isso tudo aparece muito nele Eu não Ele tem flores Ele tem orquídea Ele tem rosa Ele tem jasmin Mas eu não sinto nada disso Eu não consigo Eu cheirei Olha, eu tô usando esse perfume Em casa Principalmente em casa Eu já saí com ele Já saí com ele Fui numa reunião de família com ele E todo mundo falou que eu tava cheirosa Claro que eu coloquei poucas borrifadas Eu coloquei três borrifadas E eu achei que eu coloquei muito Mas eu fiquei bem E eu fui pra festa Da família E todo mundo falou que eu tava muito cheirosa Muito cheirosa Ninguém se afastou de mim Ninguém fez cara feia Não Eu mesma fiquei bem E eu fui E o perfume é agradável É bom E ele é viciante Eu tô apaixonada por ele Né? A minha conclusão sobre esse perfume É que ele é um perfume Gourmand Almiscarado A baunilhado Ele tem essa pegada de baunilha De mel E ele faz uma coisa docinha tão boa Mas o interessante deste perfume É que ele não é melado Ele é docinho Ele é doce Ele não é adocicado Ou seja Suavemente doce Não Ele é doce Doce mesmo Mas não é meladíssimo E nem melado demais Eu não sei se é porque ele foi reformulado E diminuíram a potência dele Mas Eu vou borrifar aqui na minha pele Só um pouquinho Só um pouquinho Vocês viram, né? Rápido e curto Não foi nem até o final Mel Patchouli Mel e patchouli Incrível E uma coisa de bergamota Uma coisa fresca Uma coisa fresquinha De bergamota Também aqui nessa saída Eu adorei esse perfume Para mim Ele é perfume de mulherão Isso aqui você tem que ter uma personalidade Para as mocinhas Essas delicadinhas Será que Essas pessoas assim Que são muito 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 delicada Que fala muito baixinho São mulheres assim Que gostam Romântica, né? Eu acho que esse perfume aqui Não é pra ela Fala que é Angel 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 Mas eu acho que tá mais pra É o que eu li Num comentário É que tá mais pra Diabólico Pra uma mulher Sensual Do que pra uma mulher Angelical Eu não acho esse perfume Angelical Não, gente Me perdoem Quem acha Mas eu não acho Nada angelical Esse perfume aqui É cheio de segundas intenções Os homens Os homens Gostam mesmo De sentir Esse perfume Em mulheres Por causa da baunilha Esse algodão doce Caramelo É muito docinho Muito gostoso Em todas as vezes que eu usei Eu recebi bastante Elogios masculinos Muitos e muitos E muitos Elogios masculinos Mesmo Até eu fiquei assim Um pouco, né? E eu levei Usei um dia Um dia De dia Eu usei E tava frio E eu coloquei Duas borrifadas E saí E foi só elogios Só elogios Eu acho que o segredo Desse perfume É passar mesmo Poucas borrifadas Se você passar demais Aí você vai ficar fedendo Em vez de ficar Cheirosa Tá? Ou cheiroso Eu acho que o equilíbrio A parte A parte que esse perfume Me passa De sofisticação De refinamento Apesar de ser Gourmã Ele me passa Essa coisa De poderosa De sensual De mulher Que sabe o que quer Porque isso aqui É muito marcante Tá bom? Então isso É o que eu acho Do Angel Simplesmente Poderoso A mulher A mulher A mulher Angel Não é Uma mocinha Delicadinha Ela é Um mulherão Que sabe Muito bem O que ela quer Tá? Perfume marcante Chama atenção Marca presença Agora o Blue Spirit O que o Blue Spirit Tem De semelhante Com ele Ele é bem parecido Gente Pra mim Na minha opinião É um clonezinho É um clone Ele é muito parecido Principalmente na abertura Eu passei aqui antes De começar o vídeo Só que esse aqui Ele dura menos Esse aqui Ele não tem chocolate Ele não tem algumas coisas Que no Angel tem Então eu anotei aqui O que ele não tem Tá? Ele não tem Peraí Deixa eu colocar aqui Na minha anotação Na minha Coisa Eu coloquei Que ele não tem Ele não tem Algodão doce Ele não tem E noz-moscada Ele não tem damasco Não tem chocolate amargo O resto As outras coisas Ele tem Ele tem rosa Ele tem orquídea Ele tem tudo A tangerina A bergamota Ele tem Tá? Tudo ele tem O que que eu acho Desse aqui Esse aqui é mais fresco Que esse Menos doce Do que esse Menos Eu diria que ele é Assim O patchouli dele É meio amargo Ele é Ele é amargo E ele é Assim Forte Potente Mas ele não é doce Esse perfume aqui No geral dele Ele é Fresco Doce Mas não tão doce Quanto esse Tá? Tá bom? Dura bem Tranquilamente Seis Sete Horas Sete Oito Horas Dura muito bem Fixa bem Expande bem Deixa rastro Mas aos pouquinhos O que eu senti nele É que apesar dessa Dessa bomba Explosiva Esse Blue Spirit Da Paris Elysée Ele Aos pouquinhos Ele vai ficando Menos potente Ele vai ficando Cada vez mais Assim Um perfume agradável Doce Tranquilo Muito tranquilo Dá pra usar Tranquilamente Esse aqui Então esse aqui Eu diria Que é um pouquinho Mais casual Esse aqui Eu acho ele Sofisticado Para festas Festas Eventos Eu não acho Que esse perfume Aqui é um perfume De dia a dia Não é um perfume De dia a dia Para você colocar Num dia Assim E outra coisa Outono e inverno Verãozão Quem usa Parabéns Eu não consigo não Tá Bem De repente Fazendo como Eu faço Com o meu Chanel 5 Que eu coloco Uma única borrifada Na nuca Quando eu quero Muito usar Num dia De verão Mas não Aquele dia Quente Sufocante Aí eu coloco O Chanel 5 Mas esse Angel aqui Eu ainda não fiz isso De sair num dia De sol Quente E colocar Uma única Borrifada Na nuca Ainda não fiz Um dia Eu vou fazer Para ver como é Que é Mas eu fui trabalhar Fui sair Fui trabalhar Fiquei o dia O dia inteiro Duas Borrifadas Duas borrifadas Só isso E durou O dia todo O dia inteiro Isso aqui É uma Uma raridade Isso aqui Tá Sofiscado Refinado Bacana Para ser usado Tá bom Muito bom Isso aqui é uma Uma maravilha Eu comprei Tô apaixonada É um perfume Viciante É um perfume Sofisticado Poderoso Marcante Tá Agora o Cuba O Cuba De todo Diferente Desse daqui Eu acho ele Menos parecido Com Menos parecido Com o Angel Mas ele lembra O Angel Ele não é Tão Tanto Quanto O Blue Spirit Ele é menos Mas esse aqui Também Esse aqui Foi o Foi o Daniel Meu querido amigo O Daniel Que me Que me deu ele E eu adoro Ele Daniel Postale Gente Vocês não conhecem Ele né Então Ele que me deu E ele me deu Eu fiquei encantada Com esse Aí eu comprei O Blue Spirit Aí eu comprei Blue Spirit Comprei o O Thierry Angel Thierry Mugler Tá Então foi uma Uma sequência Ganhei esse Comprei esse Passou uns Sete dias Seis dias E eu já tava Tão Tão loucamente Apaixonada Por esse Que aí Eu comprei esse Tá bom E outra coisa Gente Esse aqui Também Foi reformulado Ele não está Como o anterior Aquele outro Frasco Tá Ele tá Diferente mesmo Tá muito bom O mais Parecido Com o Angel Tá E tá muito bom E esse daqui O Cuba O que que acontece Com ele 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 lembra O Angel Lembra demais Mas demais Mia E Mas Ele Ele perde O O O O perfume Dele Ele 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 Dispersa Muito Rápido Eu passei Ele Aqui E ele Praticamente Sumiu Já faz Mais ou menos Umas Deixa eu ver Agora são nove Um pouquinho Mais ou menos Seis horas A hora que eu coloquei Quatro horas e meia Quatro horas e meia E ele Praticamente sumiu Da minha pele Tá Então é isso Esse daqui É um inspirado Menos potente Bem menos potente Do que esse E a similaridade Similaridade É muito pouca Com o Angel Verdadeiro Tá Então é isso Gente Essa é a minha A minha opinião Que vocês queriam saber O que eu achava Neste perfume Perfume Marcante Potente Uma bomba Se você pesar a mão Nesse daqui É difícil Esse daqui Eu pego leve Três borrifadas No máximo No máximo Mas eu tenho usado Ultimamente Aqui tá fazendo frio Eu tenho usado Mais Duas Três Borrifadas Duas Três Sempre assim Duas ou três borrifadas Não mais do que isso Cinco Seis Sete Oito Pra mim É demais Eu tenho um pouco De receio De De eu me sufocar Porque eu Experimentando Eu já tossi Já Espirrei Tossi Com ele Colocando um pouquinho Mais borrifadas Do que três Então Então isso quer dizer Que o limite Mesmo é Duas Três borrifadas Tá bom Então é isso Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau